Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui para vocês do canal. Antes de eu começar o novo vídeo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam lá o seu like, que compartilham com seus amigos e que também deixam suas perguntas. Esse será o segundo vídeo de quatro vídeos da série BBB, dos óculos da marca. Agora será apresentado a linha BSG47 Impress. Então, mostrando aqui o óculos, vocês podem visualizar pela fotografia. Ele possui uma armação relativamente maior, comparado ao 39, que eu tinha acabado de fazer. Também possui, na área traseira, o mesmo suporte aqui para segurar na cabeça do usuário. As lentes também são intercambiáveis, então você também possui a mesma lente do BSG39, que são a lente preta, a amarela e a branca. Porém, aqui no 47, a lente é de categoria 2, ou seja, ela tem a luminosidade melhor, a proteção para ambiente solar, o sol não tão forte. Então, ele é um óculos de custo-benefício, focado no preço, mas sem perder a qualidade. Garantia da empresa, 6 meses, e também entra na mesma sugestão que eu dei no outro vídeo. Você pode fazer lentes personalizadas, porque são lentes de policarbonato, né? E são lentes totalmente intercambiáveis nesses casos. Produto, por enquanto, se encontra à disposição, peça única. Vou deixar a descrição aqui no link do vídeo, e vou deixar o link também para a compra, se tiver interesse, com envio imediato. O kit acompanha óculos, lentes, mais a bolsa de proteção e limpeza. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.